Respiração com alongamento das costelas. O alongamento das costelas é outro exercício útil de respiração profunda. Veja como fazer. Fique em pé e arqueie as costas. Expire até que você não consiga mais. Inspire lenta e gradualmente. Inspirando o máximo de ar possível até não conseguir mais respirar. Prenda a respiração por cerca de 10 segundos. Expire lentamente pela boca. Você pode fazer isso normalmente ou com os lábios franzidos. Respiração com alongamento das costelas.